Mundo afora, direto de Londres, Felipe Kili. A gente volta a falar sobre o vulcão La Palma. A gente tem atualizado a situação por aqui. O Felipe traz novidades. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo. Olá, Gabi. Beijo a você. Praça no curtir a todos que nos escutam. Já são nove dias de erupção e uma outra atividade vulcânica foi registrada em La Palma, lançando mais lava em direção a casas, plantações. Mais de 500 residências foram destruídas. Cerca de 6 mil pessoas estão em abrigos temporários. E 15% da plantação de banana de La Palma foi incinerada, atrapalhando o trabalho e o sustento de muita gente. Há prejuízos também na infraestrutura, com ruas e estradas destruídas. A lava continua avançando e está agora próxima ao mar, a apenas 800 metros. Ainda não se sabe quando vai acontecer esse choque da lava com o mar, mas é um momento perigoso, porque o calor de mil graus, de mais de mil graus da lava, com o frio da água, gera explosões, emissões de gases poluentes. E esses gases podem causar irritação na pele, nos olhos e também nas vias respiratórias. Eles também possuem um forte odor e a recomendação das autoridades, neste caso, é ficar em casa e fechar as portas e janelas. A chegada da lava ao mar e toda essa atividade gerada pode também resultar no colapso de falésias e terras. Então é uma situação que preocupa. Na semana passada, o primeiro-ministro Pedro Sanches foi à ilha e prometeu um pacote de ajuda aos moradores. Valeu, Felipe. A gente vai atualizando essa situação, outros assuntos também da Europa ao longo da semana. Bom trabalho por aí e até amanhã. Até amanhã. Valeu, super beijo.